E aí está. Confesso que eu não estou vendo nada. Absolutamente nada. A senhora é um pecador, seu bispo. Menino, o senhor é um pecador! Menino! O bispo é um pecador! 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 É um pecador! Viva o seu Francisco! Bom dia, senhores. Coronel. Mas que bela imagem, padre José. Que bela imagem. Vê-se que se trata de uma imagem milagrosa. Vamos. Que bela expressão no olhar. Muito bem, pastor Camilo. Pelo que eu vejo, o senhor veio depor a sua fé diante da imagem milagrosa. Este é um dos cristãos que fortifica a todos. Eu vim acertar com o senhor José um assunto que o senhor bispo não aprova. O bispo não aprova? Fundaram uma escola ecumênica, eu e o padre. Uma escola? A escola do novo pensamento cristão. Ah, e o bispo não aceita? Não deseja a nossa união. Fracassamos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aos santos parocos das igrejas cristãs, a minha propriedade e o financiamento para a construção de uma escola. Quero verão! Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora! Vamos embora! Eu peguei o menisco, mas estamos salvos. Será? Vamos logo mostrar o santo para o povo. O povo é pecador. E não deve ver o santo. E por quê? É uma ideia que eu tive, senhor José. Nós guardaremos este santo no armário e levaremos o andor vazio. O andor vazio. Para que cada fiel consiga ver o santo, é preciso que pratique uma boa ação para a purificação de sua alma. Mostraremos o santo apenas àqueles que merecem. Apenas aos que merecem. Nós julgaremos os bons e os maus. Aos bons mostraremos a imagem. Os maus, o andor vazio. E teremos o controle da população. Um controle espiritual. Mas eu não me indira, é? Os meios não interessam quando o fim é para o bem. O andor vazio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.